MÚSICA 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 E salve salve galerinha! Roosevelt Potter aqui na área no jogo Monster Hunter World Iceborne mais uma vez trazendo pra vocês aqui mais uma de minhas Builds de Transmachado É E essa build aqui é voltada Para estar encarando aí Velcana Vamos estar encarando a Velcana Galera É isso aí com essa bela build aqui Vamos partir para cima da Velcana Beleza Galerinha é uma build que eu fiz aí Para estar encarando a dona Velcana Então vou estar falando da build Vou estar falando dos Adorno Mostrando a vocês aqui E logo em seguida está encarando a Velcana Mas antes disso lembrando a vocês Não esqueça daquela china lá dando joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos para virem conhecer meu canal Se inscreverem Ajuda bastante o canal a crescer E eu agradeço demais galera Bom Vamos lá Estou falando agora aqui da build Estou utilizando o Machado Kijar do Rei Que tem dano ali de fogo Elemento fogo Machado Kijar do Rei Estou utilizando joia de tampões Nível 4 Que eu acho bem bacana Joia de tampões aqui Nesse tipo de build Manto antigelo E manto temporal E aqui temos duas partes do braquídeos Duas partes aqui Armadura da arma luna dourada Beta mais E uma perneira aqui do garuga Beta mais Galera Bom Vamos estar agora falando aqui de cada um Uma parte aqui de sete É uma aqui do braquídeo Beta mais Tem exploração de fraqueza Nível 1 Dois engachos níveis 4 E um engachos nível 1 A armadura da luna dourada Beta mais Benção divina nível 2 Um engachos nível 4 E um engachos nível 2 E outro engachos nível 1 O avan braços Do braquídeo Beta mais Agitador nível 2 E dois engachos níveis 4 Cinturão dourada beta mais Temos benção divina nível 3 O engachos nível 4 O engachos nível 2 E as perneiras do garuga aqui Olho crítico nível 2 O engachos nível 4 E dois engachos níveis 2 Galerinha Esse aqui é o set que utilizo O meu ataque Aquele ali Ele está dando 1.015 de ataque 50 de afinidade 580 dano de fogo A defesa está em 1.045 É 14 ali de fogo 11 Menos 11 de água 4 de raio Gelo 12 E dragão 8 Galerinha E o único Melhoria personalizada aqui Foi regeneração de vida Que eu coloquei aqui Nesse transmachado Beleza galera Então vamos estar falando Dos adornos agora Aqui Bom No transmachado Eu coloquei uma joia Dura resistência a gelo Que vai ter resistência a gelo Mais 20 E defesa Mais 10 Acho bem interessante Contra a Velcana Pelos ataques de gelo Dela Mais uma joia de chama Nível 1 Aqui no elmo Uma joia especialista 4 Aqui na armadura Uma crítica aqui também E mais uma chama aqui Vitalidade e energizador Aqui Eu botei aqui No avambraços No cinturão Vitalidade e energizadora E mais uma crítica 2 Aqui Nas perneiras Especialista 4 Olhos da mente Que eu acho bem bacana Evita a deflicção de ataques Ali E mais uma atenuadora Aqui Mais uma vez Vocês podem Se quiserem Tirar a Energizadora E por Intensificadora Que prolonga o poder Prolonga o tempo Maior de recarga Do trem machado Mas eu prefiro Energizadora Que enche mais rápido A nossa barra Então está aqui O 7 Galera Esse daqui Essas adornas São os adornas Que eu estou utilizando As habilidades Ficaram daquele jeito Ali Olho e crítico 6 Tampões máximo Benção divina Ficou no máximo Reforço de vida Também Resistência a gelo Ficou no nível 3 Ataque de gelo 3 Ataque de fogo 3 Foco está no máximo Reforço crítico Explanções fraquezas Está Igualados Ali Agitador nível 2 E mais olhos da mente Tempo de esquiva Nível 1 Ali Galerinha Belezinha Vamos agora Estar encarando A dona Velcana Vambora Vamos partir então Para a dona Velcana Galerinha E Bora lá Vem comigo Bom galera Chegamos nela A dona Velcana Localizada Logo aqui Vamos tentar Pegar na cabeça Vamos ver Ih Ela está indo para lá Eu queria pular Certinho na cabeça Mas eu acho Que não vai dar não Bom Acertamos a cauda Vamos partir Para cima Galera Já vamos chegar Já vamos chegar Já arregaçando Chegar já pegando O bicho Eu queria montar Nela Tentar montar Nela ainda Tentar puxar Ela para cá Vem ver o caminho Vem cá Vem Quero tentar Montar em tu Mas ela está Chatona Não quer me deixar Montar Bora Vamos continuar Então Se é que ela não quer Deixar eu montar Nela Tentar montar Daqui Não foi Ela não quer Deixar eu montar Jovens Nossa Fui para cima Do Que é isso Resistência Zinha Está na beleza Galera Como vocês Podem Estar vendo Chato É quando ela Fica querendo Essas barreiras Aí isso é chato Isso é chato Essas barreirinhas Aqui Que ela cria De gelo Isso É Chato Demais Bom Ela me deixou Com a minha barra De gelo Life Ali Azul Preciso Com uma lua Fruta Espera aí Deixa eu sair Desse lugar Ela enche De gelo Chato Dela É isso Galera Ela enche E o negócio De gelo Então Às vezes É Bem chato Ha Peguei Ha Peguei Danada Mas O ataque Está muito Bom Defesa Está uma beleza Não tem Que reclamar De defesa Né Vamos lá Oba Volou Bom, já estou engiado Anula a fruta Deixa eu tirar ela daqui Que eu estou no canto Não quero ficar nesse canto, não Chamá-la para cá Vem cá, minha queridona Vem cá, vem No meio da tela, né Não vai ainda não Fica mais um pouco Sentiu ali na asinha Vamos aproveitar Vai afiar a arma Dar aquela afiação Aqui na arma Vamos continuar Vamos lá E aí Ainda pegou nas costas, mas não tem problema Nula fruta Essa caldinha dela é bem chatinha Queria tentar cortar essa calda Mas ela não para Derrubamos Pronto Pronto Ah, só chatinha Para de dar rabada Ela não para de dar rabada É muito enjoada Essa Velcana Demais Ela é muito chatona Ela não para de dar rabada Para de ser chata Para de ser chata Velma Bora Para de dar rabada Bom Fiquei atordoado Mas Está de boa Minha defesa está boa Estou aguentando bem As pancadas Tomar mais uma Nula fruta O manto anti-gelo é bom Para a gente não ficar toda hora Com esse negócio de geada Galera Felizmente Felizmente Ela é muito chata Bom Pegamos aqui Bora Ai Consigo agora Legal Consegui Está dando uns belos ataques Galera Não tenho o que reclamar Dos ataques Estou com bastante resistência O problema todo É que ela é muito chatona É um dos bichos mais chatos Aqui Que eu acho Ela não para Ela enche a tela Com esse gelo Então ela é bem Minha chatona Mesmo Vambora Tenta derrubar Essas rochas Na cabeça dela Já vai dar um dano Bem bacana Beleza Dona Vé Dona Vé Beleza Dona Vé Ela saiu da frente Tenta derrubar Outra rocha Na cabeça dela Vem cá Vem Você gosta De ficar enchendo o saco Vem Vem chata Pra cá Aqui Ah Eu esqueci Que eu estava Tava Em Preciso Numa Nula Pronto Quero que ela Fique Embaixo Aqui Puxa Assertei Tudo Na asa Menos Onde Eu queria Ah Vem O cara Ah Fala sério Assertei Tudo Na asa Dela Menos onde eu queria Vai meu filho Aproveitar aqui Nossa regeneração ali Sentiu Cortamos o rabinho dela Galera Olha que beleza Finalmente Ai não, estou usando errado Ah, que pena Eu não mudei aqui para Lampigia Bom, caldinha dela está cortada Aqui, consegui cortar Agora é só partir E fechar Galera, vamos fechar Vamos lá dar aquela fechadinha Mas antes disso Acho que eu vou vir aqui pegar uma Uma paradinha aqui Bem aqui Bora lá agora Fechamento Bom, vou usar aqui Da minha cavalgada Cadê ela? Está aqui E fechar lá Na dona Velcana Só na cavalgada Vamos dar aquela Fiada na arma Pronto Ok Ok Velvel Vamos logo arregaçar ela Parece que o rabo dela Ela cresce Mas ela Ela usa um gelo no rabo Na cauda Deixa eu até ressai Difícil demais Essa cauda dela É horrível Esse aqui Bom, o dano está bem forte Ah, o gelo me pegou Deixa eu pegar aqui Uma nula Ótimo 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 Bom, vou trair ela pra cá Porque ali está de complicado Vou chamá-la pra cá Ela encheu de gelo ali Olha o que ela faz Ótimo Eita bicho chato Tá quase morrendo Mas é muito chata Pensa no chata Esse bicho Ela tá quase morrendo Mas ela é muito chata Ela não para no lugar Ela não para no lugar Eu vou atirar o lampejo inseto Nela Tem condição não Pronto Nossa Nem assim ela para Como é chata Olha isso Quebra cabeça Vamos ver se agora finaliza Aê Nossa É canseira galera A velcana Viu Bem canseira 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 Porque ela não para É um bicho chato Ela fica voando E ataca gelo E forma bloco de gelo Mas Tá aí a build Boa Olha Ganhou um cristal ainda Da velcana Tá bom Tá bom Tá bom Bem resistente Bem resistente ao gelo Um ataque bacana Só a canseira Também Só lá com a velcana Não é mole não galera Na realidade Com os bichos Só lá com os bichos É complicado É diferente De você jogar em cop Olha a cauda dela A cauda dela ali Cortadinha Olha como é que ela caiu Toda torta Que caiu pra cá Pra lá Que loucura Bom É isso aí galerinha Valeu aí Até a próxima E fui